Crianças da rede pública de ensino de todo o país vão ter durante toda esta semana atendimento médico para prevenir obesidade infantil e orientações sobre saúde bucal e cuidados com a visão. Os pais também vão poder participar. Davi tem 7 anos e está no terceiro ano escolar. Ele sabe que está acima do peso e não quer mais ser chamado de fofinho pelos colegas de sala. Com a ajuda dos pais e do programa Saúde na Escola, ele aprendeu que precisa comer alimentos saudáveis. Falaram que é para mim, tipo, comer salada, ceiloura, batata. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, uma em cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ainda de acordo com o IBGE, os jovens de 10 a 19 anos com excesso de peso passaram de 3,7% em 1970 para 21,7% em 2009. Por isso, no lançamento da semana do programa Saúde na Escola, o governo vai focar na prevenção da obesidade infantil e adolescente. O Ministério da Saúde criou um incentivo, um incentivo financeiro. Nós pagamos um mês a mais para o município, caso o município participe desse programa, leve seus profissionais de saúde para dentro da escola. 30 mil escolas públicas espalhadas em todo o país se prepararam para o evento. Por uma semana, as salas de aula vão se transformar em consultórios para conferir peso, medir a pressão arterial e fazer exames de vista de 14 milhões de alunos. Temos várias ações, como cozinha experimental com as crianças, avaliação do peso, da altura, dentro das avaliações antropométricas, avaliação nutricional, a questão da saúde bucal, a questão da saúde da criança como um todo, exames físicos pelo médico, pela enfermeira, trabalhos com relação à questão cognitiva, as crianças que têm dificuldade, as mães estarão aqui para a gente estar conversando sobre todos esses assuntos. Outros ambientes foram montados para as palestras. Aqui, uma exposição sobre higiene bucal. A gente faz uma abordagem como deve cuidar da boca, ensina também aos pais e a gente mostra os alimentos cariogênicos, como devem ser evitados os biscoitos, os refrigerantes e tudo isso. Os pais irresponsáveis também podem participar. Francisca é mãe de três filhos e acha importante a discussão dos temas, principalmente no que diz respeito à alimentação. Quando é coisa assim que é besteira, que eu vejo que não é bom para a saúde, aí eu falo, isso aqui não é para você comer, isso aqui não é bom, prejudica a saúde, porque é coisas doces mesmo, balinha, eu proíbo.